Fala amigo da Barco de Tama, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais um vídeo. No vídeo de hoje, um tema que já me perguntaram, é um tema que faz sentido porque muita gente está entrando ou quer entrar neste mundo naval e muitas vezes a gente carece de informações e de opiniões. Então hoje eu vou estar falando para vocês se vale a pena a gente estar comprando uma embarcação em 2023. Então, bora dar uma olhada! Então amigo da Barco de Tama, antes de passar aqui para o vídeo, eu sempre peço para vocês, segue a nossa lojinha aqui onde eu gravo esses vídeos, a lojinha Titã, dela lá em acessórios aí no Instagram, quem é de Manaus, Amazonas, pode vir aqui, tá bom? Tem acessórios de Nautica, Pesca e Camp. E quem já tem uma embarcação e quer fazer o seguro da sua embarcação, link aí na descrição, beleza? Então vamos lá, por que eu decidi falar deste tema, né? Para quem não sabe, eu sou um vendedor de embarcação. Então, eu sou fabricante de embarcação, eu sou vendedor de motor de popa, entendeu? Então, eu tenho uma boa noção de venda de embarcação para estar trazendo para vocês e eu vou trazer a minha opinião sincera, olhando também pelo lado racional, tá bom? Eu também sei o valor que o meu dinheiro tem, eu sei que o dinheiro de vocês também tem valor, então vale a pena a gente comprar uma embarcação? Primeiramente, se você vai comprar uma embarcação, você está na dúvida entre uma nova e usada, né? Sim, uma nova e usada. Eu vendo embarcação nova, mas eu vou falar de ambas as partes. Então, a primeira coisa, a embarcação usada comparada à nova, ela é diferente de a gente comparar um carro novo com um carro usado, primeiramente, você que está chegando aqui. Por quê? Diferente de um carro que a gente consegue meter um computador lá na sua ECU e mostrar um monte de problema, alguns vícios ocultos que são mais práticos de visualizar, numa embarcação é mais difícil, entendeu? É mais difícil você perceber problemas ocultos, vícios que irão aparecer. São problemas que parece que quando explode, explode de uma vez só. E, cara, vai demandar tempo e dinheiro, tá bom? Então, já adianto pra vocês, não é querendo puxar a sardinha pro lado, mas as coisas usadas na embarcação é mais fácil de maquiar do que os carros. Pode ter certeza, é mais fácil maquiar, entendeu? As manutenções de embarcação usada é diferente de uma embarcação de um carro, caso você ache. A mão de obra pra mexer num barco, dependendo do local, é muito escassa. Muito, é tipo assim, na sua cidade só vai ter um mecânico, velho. E é isso. E ele vai pôr o preço que ele quiser, ele vai fazer o que ele quiser, se você não tiver conhecimento, ele vai trocar coisa que nem precisa trocar. E é isso, vai meter a faca, entendeu? É um produto mais visual. Por isso que é mais fácil de esconder as coisas. É um produto bem visual. A embarcação é visual, a gente compra a lancha pelo olho. Você não sabe o que tem lá por baixo, né? Você quando vai comprar um carro, você sabe a plataforma que é um carro? Por exemplo, você sabe a plataforma do Polo, plataforma MQB? Não, você não tem ideia do que é isso, né? Você sabe a plataforma que tá sendo fabricado o Citroën e tá sendo fabricado os Peugeot, do Grupo Estelantes? Não, ninguém presta atenção em plataforma, em chassi de carro, bloco, monobloco. Ninguém presta atenção nisso. E o barco, ninguém presta atenção muito menos, às vezes, entendeu? Então é muito visual, por isso eu sempre falo. Tome muito cuidado com o barco usado. Fale com uma pessoa que tenha conhecimento lá na sua cidade, na sua área, pra verificar um barco, se possível navegar, velho. Pô, compre um barco que esteja navegando, pelo amor de Deus. Porque muitos problemas a gente só vê na hora da navegação. Um barco que anda empenado, um barco que anda emproando, um barco que não decola, que tá entrando água, só vê na hora da navegação, entendeu? Valores também dos barcos, novos e usados, não tem tabela FIP. Isso varia assim, ó, gigantescamente. O barco vai ser de acordo com o nome da empresa. É isso que vale o preço do barco. É o visual e o nome da empresa. É isso, galera. Tô falando de embarcação no geral, descartando o motor de popa, tá? Meio que deixando ali de lado. Então, por exemplo, a gente, aqui da Titan, aqui em Manaus, é bem conhecida. Nossos barcos são mais valorizados, usados. Eu olho no LX, gente, eu não tenho esse problema. Eu olho no LX lá, vou ver, porque tem gente que tenta fazer golpe com o nosso nome. E eu vejo muitos barcos de outros concorrentes usados, que eu olho assim, cara, esse barco é do ano passado e tá na metade do preço. Caraca, tá muito desvalorizado. Pra quem quer comprar, é bom. É bom, isso aí é um ponto bom. O barco é bem desvalorizado de algumas marcas. Não digo nem de marca, né? Porque qualquer um quase consegue fazer um barco. Então, tem muito barco que tá bem desvalorizado e até tá bem cuidado. Mas, como eu digo, tem que saber visualizar, velho. E agora a gente vai entrar no ponto, se vale a pena ou não. Bom, um barco, muitas vezes, vou ser sincero, é um bem obsoleto. O barco, eu vou comparar ele com um carro esportivo. O barco é como você ter o seu segundo carro, aquele carro esportivo na garagem, é como você ter aquela sua motona super esportiva, é como você comprar aquele terreno que você nunca vai usar. Muitas vezes o barco vai representar isto pra você, entendeu? Mas, tem alguns pontos que, cara, faz valer a pena. Eu já dei vários pontos aqui pra vocês que pra você, você pode dizer, é, não vale a pena. Logicamente, se você vai se apertar financeiramente, não sou eu que quero fazer isso com você. Ser bem sincero. Se você não tem condições, o barco tem gastos que você não tem noção, às vezes, velho. Como eu falei, o barco é você ter o seu segundo carro, sua moto super esportiva, aquela coisa que, às vezes, você anda pouco e gasta muito. Mas, tem uns pontos que valem muito a pena, velho. Eu acho que, assim como eu gosto muito de moto, carro, é um prazer, uma sensação de você pilotar uma super esportiva, um carro super esportivo, que só o carro vai lhe dar, o barco é diferente. É só ele e mais nada vai lhe dar essa sensação de navegar. É um contato com a natureza. Cara, aqui no Amazonas é uma coisa sensacional. Você entra nos lugares, por favor, tem um GPS pra não se perder. Cara, é melhor que fazer uma viagem. Não vou mentir pra vocês. Você, às vezes, navegar um fim de semana, que você gasta 10% do que você ia gastar na sua viagem, e não leva nem a mulher, melhor, papo, melhor ainda. Sério, vale mais a pena do que você fazer uma viagem, pra conhecer uma praia, velho. É sensacional, é o dia inteiro o contato com a natureza. Pra quem gosta, é ótimo. Pra quem pesca é um veneno, velho. Cara, não, você que gosta de pescar, vale muito a pena. Aí você se aperta mesmo, pega um barco. Porque, mano, quem gosta de pescar, é muito bom. É muito bom você pescar na sua própria embarcação, velho. É diferente você dirigir seu carro que tá andando de Uber toda hora. Você tem a disposição do barco pra você a qualquer momento. Entendeu? Você não vai ter que esperar ninguém. Você não vai ter que arranjar alguém pra pegar um barco pra você. E, logicamente, o barco vale muito a pena pra quem precisa de uma locomoção própria. Pô, Lucas, eu tô aqui e tal, eu moro no interior, e eu pego muita... Tem aqui, aqui no Amazonas tem muito, tá? Quem acha que não, pode achar que não aí pra fora. Tem muito aqui. Eu pego lotação aqui dentro da minha comunidade e tal e tal. Vale a pena eu comprar uma canoinha, colocar um 15, que eu não tô só falando de lanche. Vale, cara. Vale a pena. Se você tiver como, né, não for se apertar tanto, vale a pena, cara. Você ter sua locomoção própria, sua embarcação própria, é muito bom. Eu já fui várias vezes, naveguei na minha embarcação e na embarcação de outras pessoas, cara. Eu, pelo menos, me sinto amarrado quando eu tô na embarcação de outras pessoas, velho. O que é seu, você faz o que você quiser, né? Logicamente, também, trabalhar, velho. Você tem que ter o barco, você tem que ter a sua embarcação. Tem local, tem gente que compra barco nosso pra levar pro fim do mundo aqui do Brasil, pra trabalhar, porque também dá muito dinheiro trabalhar. Cara, turismo, ecoturismo, expedição de pesca, Não, não é isso aí, velho. E, velho, tem muita gente que vai atrás se a pessoa tiver um marketing bom, então vale também a pena você que vai trabalhar com isso. Transporte de carga, também. Aqui no Amazonas, por exemplo, pô, velho, aqui a gente tem mais igarapé aqui do que Veneza quase às vezes, entendeu? Então, tipo assim, aqui tem mais igarapé quase que rua, velho. Então vale a pena, logicamente, ninguém navega no igarapé antes que alguém comente. Então vale a pena você utilizar pra transporte de carga e tudo. Você ganha dinheiro com isso também, essa embarcação você consegue fazer dinheiro. Então, 2023. Tô começando, estamos aqui no ano, março. Se esse vídeo sair em março. Vale a pena comprar uma embarcação? Como eu falei, você vai experimentar prazeres de navegar, de contato com a natureza, que somente a embarcação vai lhe dar. Se você não fosse apertar tanto, se você disser, não, é como se eu conseguisse pagar um segundo carro, ter uma moto super esportiva, um terno em qualquer lugar, vale a pena. E em questão de investimento, logicamente, como eu falei do novo e usado mais na frente, tem embarcações que se desvalorizam muito menos. Então, opite, não tô nem fazendo papel aqui, não tô nem puxando sardinha pra ver esse local, mas opite por embarcações de nome forte, embarcações que você conhece, e motorizações que são confiáveis, e que tenham, principalmente, eu tô com a blusa da Yamaha, mas principalmente que tenham revenda, que tenham assistência técnica na sua região, porque se você for passar um sufoco, você tem quem lhe socorrer. Se você prefere a Yamaha, beleza, se você prefere as outras, beleza, que eu não ficar falando o nome de outro com a camisa da Yamaha, aí é sacanagem, né? Obrigado a Yamaha por essa camisa aqui, tá? Mas esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, tá? Manda esse vídeo pro seu amigo, que é uma pessoa, será que eu pego uma embarcação? Bom, eu, na minha condição, se eu não trabalhasse com barco, na primeira pescaria que eu fizesse, eu ia endoidar. Eu vou ser sincero, pra mim valeria a pena. Pegaria uma lancha com 300? Não. Na minha opinião, eu pegaria, pra mim, né? Na minha condição, eu pegaria uma lanchinha, um barquinho com 40, até um 40 dos tempos, até pra falar a verdade. Eu tentaria me esforçar pra já pegar um comando de distância e tal. Se você não tem condições, pega um menor. E se você tem condições e tudo, ah, vale a pena. Vale a pena. E se você comprar bem, com uma empresa boa, marca boa, você não vai perder tanto dinheiro assim, caso queira revender na frente, tá? Esse vídeo que eu queria trazer pra vocês, manda o vídeo pro seu amigo, se inscreve no canal. Um grande abraço, vá com a mais forte, e vá de Titã! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho